Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code. E tem acesso a entrevistas da íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, deixar a casa em ordem. Ufa! Essa é a rotina pesada de milhões de empregados domésticos em todo o país. São tarefas diárias que parecem simples, mas na verdade dão trabalho danado. Exigem força, dedicação e cuidado. Principalmente em relação aos filhos. Lá fora, contratar este profissional completo está cada vez mais difícil e caro. Aqui no Brasil, demorou para a legislação garantir ao doméstico os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador. Uma injustiça histórica, marcada por humilhações e até agressões. Já são 27 anos trabalhando na mesma casa. Aqui, ela toma conta de tudo e de todos. Fátima, Filipe, então você viu nascer, como é que foi isso? A irmã de três meses, né? Aí ela chegou para mim e falou, Fátima, estou grávida. Aí eu falei, seja bem-vindo, mais uma família. Aí ela arrumou uma pessoa para cuidar, mas eu sempre ali do lado. Crescer, eu gosto desse rapaz bonito, maravilhoso, uma pessoa bacana, estudioso, entendeu? Gosta muito dele. Demais! Quem vê Fátima assim tem a certeza de que ela se sente em casa. Passa, lava, faz café, tira a poeira, limpa o chão, não para um minuto. É muita coisa que cansa só de olhar, mas entre um a fazer e outro, eu pedi para a Fátima sentar aqui com a gente, dar uma pausa, né Fátima? Você não para, é o tempo inteiro trabalhando. Trabalhando. Eu paro na hora do almoço, uns cinco minutos, sento aqui, a gente vai na família assim, menina, senta um pouco aí, sossega. Mesmo que o tempo está se peitando para cima da minha cabeça, a minha vida é essa. Você começou a trabalhar em casa de família, você era muito nova, foi na década de 60. 60, foi. Foi um período difícil para você? Foi a época que meu pai faleceu, né? Minha mãe com aquela loucura, tirou todo mundo do colégio, botou todo mundo para as caras dos outros para trabalhar. Aí foram e arrumaram um serviço para mim, lá para o lado da Zanotti. Trabalhava com essa pessoa, essa pessoa queria me pegar lá. Foi com muita luta que ele deu uma brecha, eu peguei minha bolsa e ó, que aquilo era uma coisa muito espantosa, né? O assédio sexual contra trabalhadoras domésticas talvez seja tão antigo quanto as próprias relações de trabalho. Mesmo assim, para esta antropóloga, a sociedade sempre se mostrou conivente com as atrocidades deste tipo. A escrava doméstica era obrigada a manter relações sexuais forçadas com os seus patrões e os filhos desses. Ela não tinha horário de trabalho, ela dormia ao lado da cama, do senhorzinho, da sinhazinha, para prestar qualquer tipo de necessidade em qualquer período do dia e da noite. Ela era um objeto da casa. O trabalho doméstico, tipicamente exercido por mulheres, foi durante muitos anos negligenciado pela legislação brasileira. Nesse sentido, cabe discutir quais são os determinantes históricos que condicionam o desenvolvimento dessa profissão. A escravidão praticamente continuou. Existiam muitas pessoas que trabalhavam por sapato, roupa e comida. O trabalho doméstico no Brasil reúne vários aspectos de discriminação social, de acordo com o Diese. Sozinho, ele emprega cerca de 20% da população feminina economicamente ativa, onde desse percentual, mais de 60% são negras. Assim, gênero e raça se encontram, formando o perfil de uma classe que, quando passou a ter direitos, sempre os teve pela metade. Eu busquei, pelos dados do IBGE e do IPEA, qual seria o grupo nos estratos urbanos que não tinha qualidade de vida. Porque quem não tem, pode explicar o que é qualidade de vida. E assim, eu me deparei com as mulheres negras que ou eram empregadas domésticas, ou tinham sido empregadas domésticas, ou eram filhas ou netas de empregadas domésticas. As idosas são analfabetas. Foram levadas das suas moradias, normalmente no interior, entre 10 e 13 anos de idade, para trabalhar em casas de família. Muitas vezes assumindo todo o trabalho doméstico para uma família inteira. As portas do século XXI, Samara teve que procurar a justiça, depois de sofrer maus tratos e xingamentos do patrão. O ano era 1998. A época, trabalhava mais de 12 horas por dia e sem almoço. Como ela não poderia falar sobre a negligência do meu trabalho, então ela partia para a agressão verbal. Eu não dei aviso prévio nem nada, simplesmente peguei as minhas coisas que estavam na residência dela e saí. Aí eu tive que recorrer na antiga delegacia do trabalho, que ela fizesse o meu pagamento. Em 2008, aí eu engajei na luta, na questão de luta, para as trabalhadoras domésticas. Como consequência da desvalorização social da classe, a primeira legislação do trabalho doméstico só surgiu em 1972, com a edição da Lei 5.859. Quando surgiu uma legislação mais robusta, mais encorpada em favor do trabalho doméstico, mas ainda pífia, o trabalho doméstico ficou basicamente entregue às baratas. Ou seja, ninguém protegia, cada patrão fazia o que queria, não existia aposentadorias ligadas ao emprego doméstico, os trabalhadores domésticos nasciam, se criavam e morriam nas casas, ou então viviam condenados ao desemprego. Enfim, era um total desamparo. Uma lacuna de duas décadas revela, mais uma vez, o descaso com a profissão do lar. Foi só em 1988 que novos direitos apareceram. Apesar da figura do trabalhador doméstico ter sido excluída da Constituição Federal, o texto, mesmo que de forma indireta, representou algumas mudanças. O 13º salário, as férias já vinham na Lei 5.859, direitos que eram o aviso prévio, direitos que eram dos trabalhadores urbanos e que eles também passaram a segurar os trabalhadores domésticos. Nas décadas seguintes, os movimentos de mulheres encontravam-se mais fortalecidos, o que possibilitou alterações importantes na Lei de 1972. As férias que eram de 20 dias, pela Lei de 1972, passaram a ser de 30 e também estenderam em 2006 a questão da estabilidade da gestante, a partir da concepção até cinco meses após o parto, que não havia. Esses passos firmes trilham um caminho completamente diferente daquele que já parecia traçado. Os meus horizontes, sempre eles estiveram à frente daquele papel que eu exerço no momento. É uma característica minha, de ser otimista, de acreditar no futuro, de acreditar naquilo que eu possa conquistar. Delaide nasceu no interior do Goiás, cresceu no campo, sempre ajudando a mãe em casa. Era uma menina feliz, queria mais, bem mais. Com muito esforço, o sonho foi se concretizando. Primeiro veio a luta para conseguir terminar o ensino básico. O pai chegou a proibí-la de frequentar a escola. Depois disso, veio o desafio da universidade e ela escolheu o direito até chegar ao topo da carreira de advogada trabalhista. Hoje, Delaide Arantes é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Se não é essa perspectiva do que eu acreditava que era possível conquistar, certamente eu estaria lá na roça, que não é nenhum demérito, né? Eu valorizo muito as pessoas que estão lá na roça até hoje, mas não teria conquistado novos horizontes. Antes de chegar aqui, antes mesmo de se formar na faculdade, Delaide saiu do interior e foi morar sozinha em Goiânia. Sem dinheiro, trabalhou como empregada doméstica, afinal, era o que ela sabia fazer. Foi uma experiência muito interessante, porque também me colocou na frente de luta pelos direitos dos trabalhadores domésticos. E olha que a corte do Tribunal Superior do Trabalho é composta por seis mulheres em meio a 21 homens. Uma conquista e tanto. Estar no Tribunal Superior do Trabalho, percorrendo o caminho que eu percorri, realmente é uma grande conquista. E o exemplo vem de casa. Selma é a mão direita de Delaide nos afazeres domésticos há quase 30 anos. É uma relação de amizade grande, de consideração grande, mas nós respeitamos a identidade dela de empregada. Não pode haver essa mistura de que, ah, ela é minha amiga, não precisa assinar carteira porque ela é igual filha. Esse é um discurso que precisa ser combatido. Eu tive que lutar na justiça para ter meus direitos reconhecidos. Nós precisamos acreditar, precisamos ser positivas e ir atrás do nosso sonho. Acreditar sempre. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A chamada PEC das Domésticas veio recentemente para corrigir décadas de desigualdade. A nova legislação foi muito além das conquistas trabalhistas. Representou uma verdadeira mudança de hábito nessa relação patrão-empregado. A rotina de Luciene começa cedo. As atividades domésticas são feitas há mais de 20 anos na mesma casa. Eu chego aqui às 8 horas, né? Aí eu passo o café, aí tomo o café, né? Aí logo em seguida eu venho para cá, né? Que é para passar a roupa, né? Passa no dia de terça e no dia de sexta-feira. E vai acumular muita roupa. Então são duas vezes na semana. E agora me diz uma coisa, a patroa sempre fiscaliza o trabalho? Não, não. O que ela está fazendo bem agora? Não. Ela não costuma, não. Ela deixa por conta da gente mesmo. Ela diz que confia, né? Então a gente procura fazer para agradar, né? Porque é bom, né? Você tem uma pessoa que confia no seu trabalho e está te vigiando ali. Com os serviços, Luciene conquistou a patroa. Mas a relação de amizade nunca foi motivo para Clotilde deixar de pagar os direitos trabalhistas da empregada. Na época ela não tinha nem documentos. Fui eu que arrumei os documentos para ela, porque eu queria registrá-la. Exatamente por ter trabalhado no Ministério do Trabalho, porque eu sei como é importante o registro na carteira do empregado. E é uma proteção principalmente para o empregado, mas é uma proteção também para o patrão. Por causa da atitude da patroa, Luciene sempre teve 13º salário, repouso semanal, férias. Até 2013, esta realidade era apenas da minoria dos 7 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Mesmo com a carteira assinada, muitos empregados domésticos passavam por diversas dificuldades. Isso acontecia porque muitos patrões assinavam a carteira de trabalho dos empregados domésticos com um valor bem inferior ao mínimo estabelecido. Além disso, não pagavam o INSS. E a falta da formalização do controle do horário da jornada de trabalho, na maioria das vezes, beneficiava mais os patrões. Essa realidade começou a mudar a partir de março de 2013, quando o Senado Federal aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição nº 478 de 2010, mais conhecida como a PEC das Domésticas. Com a criação do projeto de lei, foi revogado o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, igualando os direitos trabalhistas dos empregados domésticos e dos demais trabalhadores urbanos e rurais, pela emenda constitucional nº 72 de 2013, que garantiu vários outros direitos. O texto aprovado define como empregado doméstico aquela pessoa que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, regularmente, por mais de dois dias na semana, ficando vedada a contratação de pessoa com menos de 18 anos. O projeto confirma a jornada de trabalho diária de oito horas, sendo que a semanal não poderá passar de 44 horas. Com isso, Luciene poderá fazer até duas horas extras, mas desde que combinadas com a patroa. Se Clotilde concordar, vai ter que pagar por hora uma remuneração 50% superior ao valor da hora normal. Agora, se Clotilde preferir, também pode trocar o pagamento da hora extra pela compensação em outro dia, mas desde que isso aconteça nos três meses seguintes. Como é que a senhora fazia esse controle antes da PEC? Não, antes da PEC era mesmo falando, né, conversando. Quando eles passavam, eu já tinha banco de horas com eles. E quando eles tinham uma necessidade de passar, eu anotava numa caderneta. E quando eles tinham necessidade de sair, também eu anotava na caderneta. E na hora de ir embora, você sai que horas? Eu saio às 16h30. E antes de sair, tem alguma regra que você tem que fazer? Para assinar a folha de ponta? Eu chego de manhã, logo quando eu chego, assino a folha de ponta, para depois começar o serviço, né? Depois dá uma rasteladinha aqui também para mim, ó. Porque aqui está cheio de lixo, aqui nesse reguinho, está vendo aqui? Márcia ainda não aderiu à folha de ponta para o caseiro Antônio, que trabalha na residência da família há mais de um ano. Você dorme aqui? Dormo duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Quais são os dias? É da segunda para a terça. Trabalho o dia. Hoje dá cinco, aí eu vou. Mas isso não quer dizer que a patroa não cumpra com o que já está regulamentado. Eu fiz o registro para fazer os recolhimentos dos impostos com o salário mínimo, que é o que a lei exige, que tem que ser o mínimo salário mínimo vigente. Mas o salário dele hoje, ele consegue tirar às vezes R$ 1.400,00 livre para ele, entendeu? É um direito, eu acho que todos têm um direito. Se eu também fosse uma doméstica, eu também gostaria de ter esses direitos. Além disso, Márcia também não quer pagar as multas previstas na Lei 12.964 de 2014, de pelo menos R$ 800,00 no caso de atraso de salário ou de férias vencidas, não tiradas pelo trabalhador. Com a equiparação dos trabalhadores domésticos às regras da CLT, Márcia precisou fazer algumas escolhas. A PEC das domésticas pesou na renda familiar. Eu tinha duas domésticas e acabei me desfazendo porque as crianças cresceram. E foi se esvaindo da necessidade dessa mão de obra, né? E até mesmo por causa do custo, né? Que acabou ficando muito caro. Só tem direito trabalhista quem tem carteira assinada. Previdenciário, a diarista pode ser até uma autônoma contribuinte. Mas sem carteira não há direito. Sem patrão não há empregado. A gente tem que ter esse equilíbrio. Por dois anos, Maria de Fátima trabalhou como empregada doméstica na casa de uma família. Nesse período, ela não deixou a patroa assinar a carteira. Na hora da demissão, a garantia de ter os direitos trabalhistas estava na confiança com a patroa. O que ela pagou para você? Pagou férias, 10 terceiro. E só que esse negócio de fundo de garantia agora foi que saiu, né? Se não, ela tinha me pagado também. Pagou tudo direitinho. Ela é uma pessoa tão boa que hoje eu trabalho na casa da mãe dela como diarista. E já se vão nove anos como diarista, preferindo a informalidade. Para entender melhor, nós fizemos os cálculos. Nas grandes capitais, as diaristas costumam cobrar, em média, 100 reais. Se o patrão precisar dela pelo menos duas vezes por semana, ao fim do mês terá pago 800 reais. É mais que o salário mínimo, que é de 788 reais. Mas isso não significa que contratar uma empregada doméstica fica mais barato, não. Porque com a lei, o patrão tem que pagar ainda 12% do INSS, mais 8% para aqueles que optaram em depositar o FGTS do trabalhador. Somando tudo, a empregada custa 945 reais e 60 centavos. Mas tem também o 13º salário e férias remuneradas. Já a diarista não tem esses direitos. E para ganhar mais que a empregada com carteira assinada, a diarista precisa fazer, no mínimo, três faxinas por semana e contribuir para o INSS. No fim do mês, o valor líquido acaba sendo de 1.056 reais. Luciene não abre mão da garantia dos direitos trabalhistas com a carteira assinada. Mas para ela, a relação tem que ser boa também para a patroa. Aí eu falo para ela, enquanto estiver dando certo, a gente está aqui. Eu cuidando dela, cuidando de mim. E assim a gente vai passando. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Igualdade. A lei que garantiu direitos amplos ao trabalhador doméstico mudou vidas. Empregados resgataram a autoestima pela profissão e patrões tiveram que se adaptar à nova realidade. Quase dois anos depois que a lei que amplia os direitos trabalhistas dos empregados domésticos, conhecida como a PEC das domésticas, entrou em vigor, Fernanda enxergou uma nova oportunidade de negócio. A jovem publicitária hoje é empresária do ramo de serviço que oferece profissionais para a realização de trabalhos domésticos. Foi um modelo de negócio que foi uma oportunidade que a gente viu depois do surgimento da PEC, que foi um modelo que profissionalizou essa categoria e onde a gente achou uma oportunidade para melhorar esse serviço. Porque a gente oferece esse serviço como empresa. Então, eu estou falando de empresa para cliente e eu tenho um contrato de serviço, tanto com a minha funcionária quanto com o meu cliente, e eu te dou todas as garantias. Uma coisa que quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, você nem sempre tem. Quando entrou nesse nicho de mercado, Fernanda encontrou um perfil diferenciado de clientes e também de funcionários. Exatamente. A gente tem esse tipo de procura, onde a pessoa fala, olha, assim não dá para mim, eu não tenho como ter um contador para cuidar da minha funcionária doméstica, eu não tenho como ter uma folha de ponto e eu quero um serviço que seja feito para mim. E foi exatamente isso que a engenheira Ana Luíza procurava para cuidar da casa dela. Vou pedir licença para entrar aqui na casa da Ana Luíza. Ana Luíza está aqui, olha, a Magnolia já está ali dando um jeitinho na casa, porque o nosso papo hoje é esse, né Ana Luíza? Você já teve empregada doméstica, mas quando você morava com seus pais, né? Era isso que você estava me contando? Isso, exatamente. Aqui em casa, desde que a gente se mudou, a gente sempre optou por diária mesmo, por diarista, e aí com o passar do tempo a gente acabou transferindo para uma empresa que facilitava muito a nossa vida, era muito mais como, porque realmente é bem estressante. Vou te deixar aqui, vou atrapalhar a Magnolia, uma mulher que está trabalhando de verdade, mas a gente vai atrapalhar ela um pouquinho, vamos ver se não atrapalha muito, né Magnolia? Magnolia era empregada doméstica, já trabalhou como empregada doméstica, e preferiu a mudança, né Magnolia? Preferiu ser esse lado seu de diarista. Por quê? O que foi melhor para você ser diarista do que ser aquela empregada doméstica todos os dias na casa do patrão? Porque eu me sinto melhor e o serviço é mais prático e mais fácil também. Você não precisa, por exemplo, ficar o dia todo na casa do patrão? Não. De segunda a sexta, de segunda a sábado? Não, não precisa não. Mas a proposta de emenda à Constituição mudou e muito a vida da Emília. Empregada doméstica 15 anos depois da PEC, ela se viu com todos os direitos garantidos e se sente respeitada como qualquer outro trabalhador. Sim, me sinto sim, porque eu tenho o salário, né? O vale do transporte, o FGTS, o INSS pago, né? Então, caso aconteça um acidente, a gente tem como ser assegurado. Isso sim, sinto como qualquer outra categoria. Para a patroa de Emília, não mudou nada, já que ela e o marido sempre fizeram questão de assinar a carteira e pagar todos os direitos a todos os funcionários da casa, antes mesmo da lei. Sempre assinei carteira. É incrível, né? Por que eu assinei sempre a carteira? Eu assino carteira, primeiro, pelos direitos que eles já têm trabalhistas há muito tempo, há muitos anos. Não é dizer que hoje eles adquiriram outros direitos, mas os direitos trabalhistas já existiam. Na época em que a PEC foi promulgada, isso em abril de 2013, 16 direitos trabalhistas foram garantidos para a categoria. Mas sete dos benefícios permanecem abertos à espera da regulamentação, como indenização e demissões sem justa causa, conta no FGTS, salário família, adicional noturno, auxílio creche, seguro-desemprego e seguro contra acidente de trabalho. Na verdade, o que acontece? A PEC era uma proposta de emenda à Constituição. Então, essa PEC se transformou na emenda constitucional, que foi aprovada, foi promulgada e constou do texto constitucional. Então, agora, o que eles pretendem é fazer uma regulamentação de alguns direitos que foram inseridos nessa emenda constitucional. Esse é o entendimento do Ministério do Trabalho, tem o projeto de lei, que foi aprovado na Câmara e depende agora de passar pelo Senado para depois ir para a sanção presidencial. No dia 17 de março deste ano, finalmente, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que regulamenta a PEC das Domésticas. Os deputados rejeitaram a emenda que reduzia a contribuição do NSS de 12% para 8%. Patrões continuarão pagando 12% de NSS. Já o trabalhador vai pagar entre 8% e 11% de acordo com a faixa salarial. O recolhimento de 8% do FGTS, que hoje é facultativo, passará a ser obrigatório. Se o empregado for demitido sem justa causa, o patrão vai ter que pagar uma multa de 40% sobre o saldo da conta do FGTS. Agora, ela tem seguro-desemprego, ela tem o abono, ela tem o auxílio e ela tem as garantias das horas extras, o seu descanso semanal. E isso é muito importante porque ela passa a ter os mesmos direitos dos demais trabalhadores. E depois essa matéria voltará ao Senado. O Senado vai avaliar quais as mudanças que o Senado concorda ou não. Se a gente concordar com alguma coisa, nós vamos manter o texto que a Câmara mandou. Se nós não concordarmos, nós voltamos ao texto do Senado e a proposta será encaminhada à presidenta para sancionar. Enquanto isso, a empresária Fernanda só vê benefícios com o que já foi regulamentado até hoje. Eu acho que meio que alertou a todo o público em geral a valorização desse funcionário e o tanto que é importante a gente ter um treinamento e uma orientação dessas pessoas. Na minha área doméstica, eu me sinto que, aqui parada pela lei, me sinto valorizada. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Você pode participar. Mande sua sugestão para o e-mail antes e depois da lei arroba stj.jus.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto